Uma colega pediu, Salvador, o que é que está fazendo que está dando certo? Ano passado eu fui muito chamada para falar na frente, porque eu disse visita. Você tem que ter um bom relacionamento com a sua consultora. Elas me recebem, você não tem noção. Então eu sou feliz com o meu trabalho. Eu procuro ser o mais presente possível. Então assim, eu sou o líder que eu mantenho contato com o consultor todos os dias. Para você ter um bom relacionamento com o seu CN, você tem que conhecê-las. E você tem que fazer uma ligação para uma CN, não para falar só da natura, só de negócio. Você tem que saber falar. Eu tenho que ter meus sonhos, como também incentivo as minhas consultoras a sonharem. Porque se a gente não tem um sonho, como é que a gente vai correr para buscar? Não é só o sucesso financeiro, é vê-la feliz. Você é mudar a história daquela consultora. E aí 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 E aí